Soltar balões e fogos de artifício são duas práticas bem comuns nesta época do ano, devido às festividades juninas. Mas apesar do belo colorido que esses artefatos proporcionam no céu, soltar fogos de artifício e principalmente os balões pode provocar acidentes graves. O Relações Públicas do Corpo de Bombeiros do Piauí alerta que além de ser proibida, a prática pode causar estragos incalculáveis. A partir do momento que eu solto um balão, a partir do momento que eu solto um foguete, eu tenho a possibilidade dele explodir ou não, eu tenho a possibilidade dele inclusive cair e estourar no chão ou a possibilidade dele estourar no ato do lançamento. Então a possibilidade de riscos são variadas e as pessoas que vão trabalhar isso aí, que pretendem utilizar isso aí, precisam ter muito cuidado porque nós temos uma série de riscos associados. Esses problemas com fogos acontecem em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, entre janeiro e abril deste ano, já foram registrados mais de 32 mil atendimentos ambulatoriais por causa de queimaduras no Brasil. A maior parte dos acidentes envolvem queimaduras por líquidos quentes, chamas de fogueira e fogos de artifício. Aqui na capital piauiense, segundo dados do Hospital de Urgência de Teresina, somente durante este mês de junho, 19 pacientes deram entrada na unidade de saúde com casos relacionados a queimaduras, sendo 4 por acidente com fogo, 9 por substâncias quentes, 1 por choque elétrico e 5 sem especificação. O ano passado e este ano estão mantendo a média mais ou menos 200 casos anuais que adentram o HOP, mas lembrando que são pacientes referenciados, a maioria deles. Não quer dizer que sejam 200 casos em Teresina, em toda a região do Grande Rio, entre rios. Porém, em junho sempre a gente tem aquele cuidado, porque em junho tem essa manipulação de fogos de artifício, balões, e isso aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Porém, para atendimentos especializados, mantém a média mensal, mas isso não faz com que a sociedade não tenha que ter cuidado. O médico também orienta que em casos de queimaduras, deve-se evitar o uso de remédios caseiros no local afetado, e a vítima deve ser levada a um pronto-socorro. Primeiramente, isolar a área queimada e procurar a urgência mais próxima. Procurar a urgência mais próxima, não obrigatoriamente a HUT, a urgência mais próxima vai ser analisada por um cirurgião. Sendo analisado pelo cirurgião, ele vê a necessidade se dá para resolver por lá, ou se tem que vir para a HUT para ser visto por um cirurgião clássico especializado. Se for queimadura química, a gente indica água corrente, mas nada mais do que isso. Você pode isolar a área, tentar manter a temperatura ambiente na região e trazer para o profissional o quanto antes. Os riscos com fogueiras e balões podem tornar-se mais graves em áreas com mata e também próximos a aeroportos, devido à probabilidade de colisões com aeronaves. Na semana passada, um balão foi apreendido na pista do aeroporto de Teresina. O objeto, apesar do pequeno porte, poderia ter ocasionado incêndios no local. Ele estava apagado, a gente apreendeu ele na nossa área operacional, estava bem próximo à pista. Poderia, de fato, ter gerado um acidente se ele tivesse ou aceso, porque ele poderia ter tido contato com a vegetação e ter causado um incêndio, ou ele poderia até ter colidido com uma aeronave que estivesse ou pousando ou decolando, gerando aí um acidente de graves proporções. Se você pensar mais ou menos um balão que tem média de 50 quilos, se ele colidir com uma aeronave que está em média também com 450 km por hora, ele pode gerar um impacto de até 100 toneladas. Então, isso aí com certeza derrubaria um avião e causaria um grande risco à vida, não só dos que estavam dentro da aeronave, mas de todos que estão aqui no entorno do aeroporto. Como vimos, as orientações são de que fogos de artifícios e balões devem ser evitados, devido aos inúmeros problemas que eles podem causar. Mas caso você flagre uma pessoa soltando esses artefatos, o indicado é denunciá-la às autoridades policiais. De imediato, o bombeiro pode ser acionado a qualquer tempo. O telefone é 193, estamos de plantão 24 horas, o corpo de bombeiros pode ser acionado em qualquer momento. Se você identificou alguém fazendo, utilizando-se dessa prática de soltar balão, acione a polícia militar o telefone 190 para fazer a prisão dessas pessoas que estão utilizando-se dessa prática. E se o balão caiu e está tendo incêndio, se você tem condições de fazer uma ação logo no primeiro momento, utilizando equipamentos como extintores, magueiras de hidrante, utilize. Se não, aguarde o corpo de bombeiros chegar para que ele possa atuar.